Vem, paz na terra, pede o sino, alegre é cantar Abençoe Deus menino, este nosso lar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino, para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre é cantar Natal é um momento de reflexão Um momento de união entre as famílias Um momento de paz A Eletrosorte, com todos os seus colaboradores Em nome de toda a diretoria Quer desejar a você, nosso cliente Que esteve conosco nesses 26 anos de história E que vai estar no nosso 27º aniversário Um Natal de muita paz, de muita alegria Em todos os lares da Paraíba, do Brasil E queremos também desejar um 2018 De muita prosperidade E que em 2018 nós possamos estar no seu lar Na sua casa, na sua cidade Levando alegria através da nossa missão Em nome de todos os que fazem a nossa empresa Todos os que fazem o grupo Eletrosorte Desejamos a todos vocês, de coração Um Feliz Natal!